Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu venho partilhar convosco aquele que é um guia para o dia dos namorados. Para quem é novo aqui no canal e não sabe, o ano passado eu fiz um vídeo um bocado semelhante a este, onde eu partilhei convosco algumas ideias de conjuntos, maquilhagem, presentes, cabelos. Eu vou deixar esses vídeos aqui por baixo, o link, para caso vocês queiram ver e dar-vos um bocadinho mais de inspiração. No entanto, no vídeo de hoje é também um guia para o dia dos namorados. No entanto, eu venho partilhar convosco duas ideias de conjuntos, mais algumas duas ideias de tipo doces, de com lembranças e obviamente algumas ideias de presentes, porque eu falo por mim, eu tenho sempre imensa dificuldade naquilo que hei de dar. Eu hoje consegui juntar aqui algumas coisas que eu acho que vocês vão gostar e portanto, espero que gostem e vamos começar com o vídeo. Então, este primeiro doce é para aqueles que são os amantes de Oreos e vamos precisar de chocolate branco, de uma tablete, vamos precisar obviamente de Oreos e de sprinkles de chocolate. O primeiro passo é vocês derreterem o chocolate branco e depois separarem aquelas bolachas que vocês querem. E depois é muito simples, basta cobrirem metade da vossa bolacha com chocolate branco. Depois pegam nos vossos sprinkles e basicamente é deitarem em cima das bolachas na parte que tem chocolate. E pronto, fica assim e fica delicioso. Este próximo doce é para aqueles que são os amantes de gomas e portanto, vamos precisar de uma caneca. Neste caso, esta é da Mr. Wonderful que é linda e vamos precisar de gomas. Basicamente, vão começar por então tirar a caneca da embalagem. E de seguida, é só encherem a vossa caneca com as gomas. Mas depois, basta embrulharem, eu decidi colocar assim neste papel e dar assim um laço, tipo para fazer como se fosse assim um arranjo, estão a ver? E acho que ficou mesmo engraçado. Depois pegam num bocado de fita e dão um pequeno laço. E já está pronto. É super simples e é mesmo querido. Vou então partilhar convosco, assim, algumas ideias de presentes. Eu já vos mostrei duas dicas do que é aquilo que vocês podem fazer de doces. Ou seja, não tenho de gastar assim nada em concreto. E decidi partilhar convosco. Nomeadamente, uma coisa que o Bruno, no caso, adora receber e eu gosto imenso de oferecer, é perfumes. E no caso, eu tenho este cofre aqui para vos mostrar, mas pronto, este é meramente, tipo, como uma ideia. Vocês não precisam de oferecer apenas este. E a minha sugestão é realmente um cofre. Este que eu tenho aqui é da Mercedes e vocês podem encontrar nas perfumarias da Perfumes e Companhia. E isto é ótimo porque vocês acabam por conseguir oferecer, imaginem, um perfume ou um gel de banho, um perfume ou um desodorizante. No caso, este aqui é um perfume e um desodorizante que cheira mega bem. Eu vou vos mostrar. Isto vem assim, estão a ver? E quando vocês têm, tipo, só de eu abrir isto, já me vem o cheiro. Pronto, é sempre uma ideia. Obviamente que é um bocado mais, num budget um pouco mais elevado. Mas acaba sempre por ser assim um miminho e, por isso, eu decidi apresentar-vos aqui esta sugestão. Esta segunda sugestão de presente acaba por ser uma coisa um bocadinho diferente. Mas eu acho que faz todo o sentido a partir do momento em que vocês reparam que o vosso namorado já está naquela fase de querer melhorar, tipo, os cremes e os produtos que mete na cara. E isto é para isto mesmo. Este chama-se Wake Up Call Hydrating Treatment Gel. E, basicamente, este é um creme que é mega gelado e, tipo, parece que acorda à cara, estão a ver? Isto, normalmente, é utilizado quando, por exemplo, se tiveram uma saída à noite ou se tiveram acordados muito tarde. Acho que colocando isto faz, tipo, realmente milagres. Eu vou dar ao Bruno para ele experimentar. Mas, na Perfumes e Companhia, recomendaram-me também este creme e, portanto, eu decidi trazer para experimentar com o Bruno, obviamente. Mas, pronto, lá está. Esta daqui é da marca Anthony. Também se vende na Perfumes e Companhia. O creme é assim. E, pronto, eu vou dar ao Bruno a cometenda de desnamorados. E eu acho que ele vai gostar imenso. E, pronto. Outras sugestões, e destas são um bocadinho mais mimosas, tenho aqui para vos mostrar um porta-chaves que diz Porta-chaves para o amor de outro planeta. E eu, realmente, achei que era um porta-chaves muito querido. Acho que faz toda a diferença. E a vossa namorada, ou mesmo namorado, não sei, vai adorar. E, pronto, eu adorei este porta-chaves. Por último, a última sugestão que eu tenho aqui para partilhar convosco é incrível. Eu adorei esta ideia de presente que a Mr. Rondafoll preparou para este dia dos namorados. Basicamente, aqui diz momentos teus e meus e demais de ninguém. E aqui diz, existem fotos e fotos. E neste álbum só estão as mais especiais. Tiradas com muito amor para recordar os momentos mais emocionantes que vivemos juntos. E, portanto, isto é um álbum de fotografias. Onde vocês podem colocar as vossas fotografias favoritas e escrever qualquer coisa ou algo do género. Isto, realmente, é uma prenda muito boa para vocês partilharem com o vosso namorado. Ou mesmo, imaginem, terem para vocês. Porque, realmente, é uma coisa muito fixe. E, ultimamente, eu tenho sentido imenso isso. Que, com o facto de nós, cada vez que temos mais, tipo, fotos com o telemóvel, fotos com a câmera disto, fotos com o GoPro, ou acabamos por deixar tudo só no computador, ou só no telemóvel, ou só apertar numa rede social. E deixamos de ter aquele hábito de ir ter imensas fotografias no quarto. Ou vou ter um álbum de fotografias. É mesmo de ir vocês terem as fotografias, tipo, físicas. E terem um sítio onde podem guardar tudo. E depois escrever ainda por cima as vossas notas. É mesmo fixe. E, portanto, eu adorei realmente muito este livro da Mr. Wonderful. Eu vou deixar, então, os links aqui por baixo de todas as sugestões de presentes que eu partilhei aqui convosco. E, sem mais demoras, vamos passar para os sugestões. Vamos. E aí 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 Então, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, quero sim dizer que este dia dos namorados não é, obviamente, para vocês ficarem deprimidos. Caso não tenham namorado, vão juntar-se com as vossas amigas, divirtam-se, façam tipo uma pequena festa entre todas. Portanto, é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui abaixo nos comentários qual é que foi a coisa que assim vocês mais gostaram. Se foi das sugestões, se foi dos conjuntos, se foi dos doces. Caso vocês estejam a ver este vídeo e não sejam super kits ao canal, o que é que estão a fazer? Carreguem no botão encarnado aqui por baixo que diz subscrever. E caso já sejam subscrito aqui ao canal, carrega no sininho que está do lado de onde diz subscrever. Porque o YouTube está com algum stress ultimamente, tipo... Não notifica as pessoas, os vídeos não aparecem na caixa de inscrição. Não sei, está com um stress qualquer. Portanto, se vocês ativarem esse sininho, vocês recebem uma notificação cada vez que eu publico um vídeo novo. E assim não perdem nenhum. E é isto. Eu vou deixar de estar aqui tipo blá 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 a falar e não dizer mais nada. E vão embora. Gosto muito de vocês. Obrigada por estarem desse lado. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma